Música Oi, oi, tudo bem com vocês? O tour de hoje é de um apartamento de 68 metros quadrados Que ele tem bastante madeira, cores mais escuras Mas ao mesmo tempo ele é super clean Ele tem muitos detalhes leves Mas a gente coloca aqui como um conceito mais amadeirado com ripado Vocês vão ver que a gente tem muito ripado no apartamento E os ripados aqui, normalmente a gente usou com uma intenção Então eu já vou começar aqui pela entrada, a gente tá aqui no hall E a gente tem esse painel inteiro de ripados aqui Esse daqui é o freijó do Alcincro, da Guararapes Vocês gostam bastante quando eu falo sobre as cores Eu sempre deixo na descrição Então se você é novo, já vai lá na descrição Tem tudo, inclusive as cores, os acabamentos, tudo que a gente usou aqui Aqui, até um detalhe legal O que nós fizemos? A gente fez o ripado abraçando essa parede E aqui a gente tem o quadro elétrico Que tá aqui atrás A gente tem essa lateralzinha Se vocês repararem, ó Essa lateral, ela encaixa Não é um fecho-toque Vou até tirar aqui um pouquinho pra vocês verem Ó Ela encaixa E a gente tem o quadro elétrico por dentro Então como a gente usa muito pouco o quadro elétrico A gente fez de encaixe mesmo Tem um jeitinho aqui, ó Encaixa E a gente continua com as ripas todas sequenciais E não dá pra ver nem a emenda E nem que a gente tem aqui o quadro elétrico Então aqui realmente a gente usou a ripa Pra nos ajudar com esse acabamento Aqui a gente tem, logo na entrada No fundo, a gente fez um aparador Então quando você entra, você tem essa visão aqui de aparador E à esquerda a gente já tem a cozinha Que eu vou começar por aqui pra mostrar pra vocês A cozinha, ela é um corredor bem compacta E ela tem aqui a continuação com a lavanderia Aqui a gente deixou isolada Então a lavanderia tem uma área separada Porque a lavanderia aqui, ela é bem grande E além disso, a gente tem a área técnica do ar-condicionado Lá na lavanderia Então a gente aqui optou por colocar ela separada Nós temos aqui uma bancada de apoio Que tem altura pra banquetas E a gente fez ela mais estreita Exatamente pra não atrapalhar muito a área da sala Então se eles quiserem colocar banquetas aqui Funciona muito bem Ou também como área de apoio mesmo Pra colocar aqui Fazer uma massa, fazer alguma coisa E ter mais apoio do que na área de cozinha Aqui é um detalhe que eu gosto muito de fazer E a gente fez aqui exatamente pra aproveitar A gente tinha uma parede até aqui Mais ou menos Demolimos E a gente aproveitou no lugar da parede Com esse armário Um armário estreito A gente tem 35cm Aqui O fundo dele é o painel lá da sala Que vocês vão ver Mas esse lado a gente conseguiu aproveitar Com bastante armário Gavetas Ó, são curtas Mas elas funcionam muito bem Porque a gente consegue colocar as coisas de lado Inclusive aqui, ó Essa parte desse nicho Que eu gosto muito de mostrar pra vocês Deixa eu acender o LED pra vocês verem Que legal que fica A gente tem aqui esse nicho Que coloca a batedeira Coloca todos esses utensílios Que normalmente Ou você precisa de muito espaço pra guardar Ou eles vão ficar expostos aqui na pia Então eles ficam escondidinhos aqui Do outro lado Mantivemos a bancada entregue pela construtora O revestimento também Aqui o revestimento foi entregue pela construtora O Metro White Na parte superior A gente mesclou aqui O amadeirado que vocês viram ali na entrada Que é o freijão do Alcincro Com o chumbo Que é um cinza mais escuro Ele não chega a ser preto Vocês podem ver que ele tem até um brilho É bem bonito esse acabamento E nessa parte superior O chumbo A gente fez um nicho grandão Um nicho que eles podem colocar bastante coisas E a gente colocou micro-ondas Que fica numa altura super boa Além disso A gente criou como se fosse Um pórtico Nas duas laterais Que é algo que a gente gosta bastante de fazer Que Essa parte superior A gente tem uma profundidade Um pouco menor E a parte do armário de cima Um pouco maior Porque a gente consegue fazer O aproveitamento todo Dele interiço Até a parte da geladeira Então a parte interna A parte superior Todinha Vindo mais pra frente Com 45 centímetros Aqui na parte de baixo Temos um basculante E duas gavetas A gente conseguiu aproveitar Essas duas gavetas Porque a gente teria poucas gavetas aqui Além dessas daqui A máquina de lave-seca E o forno E um detalhe legal aqui Que eu quero mostrar A gente manteve A bancada entregue pela construtora E normalmente ela vem com Esse tipo de torneira dupla E a cliente queria um filtro Um filtro de torneira Só que os filtros que vendem Eles são aqueles filtros Que é pra uma saída só Que é o monocomando Que a gente chama Então o que nós sugerimos aqui Colocamos esse tipo de filtro Que a gente fez esse furinho Na lateral Opa E aí é um filtro Super prático também Lá embaixo Ele tem O filtrinho que você troca E você só encaixa E faz a fixação Ali por baixo É muito prático E ele também Eu acho que ele é Lorenzetti Mas eu vou deixar aqui Na descrição Pra vocês certinho Ele é muito prático também E aí a gente resolveu A situação de não precisar Ter um filtro Um filtro grande Ou ter um ponto de água Aqui desse lado E ficou muito legal A continuidade da cozinha Tem a lavanderia Que já tinha essa porta E nós mantivemos A gente manteve essa divisória Porque a lavanderia Ela é muito comprida Então ela é um corredorzão Bem grande A gente conseguiu aproveitar bastante Aqui a gente colocou A pedra Então a pedra nova A gente fez ela de fora a fora Aqui fizemos um armário alto Mas como a gente tem muito espaço A gente fez um armário maior Então a gente tem um armário Que cabe muito mais coisas Até mesmo produtos de limpeza Um armário mais largo Na parte superior Nós colocamos esse cabideiro Que ajuda Como um apoio Para pendurar as coisas Que já estão secando Ou as coisas Que estão para passar Aqui na parte de baixo Nós temos a máquina Uma tulha Eu gosto bastante De fazer a tulha Porque as pessoas Podem jogar aqui O que for para lavar Ou até mesmo O que for para passar Então quando a gente tem espaço Eu adoro usar a tulha E aqui duas portas Por ela ser uma lavanderia grande Por que ela é grande A gente tem aqui O detalhe Dessa caixa Que é a área De área técnica Então a gente precisou Fazer esse isolamento Então você tem uma porta A gente fecha E isola completamente Mas a gente também tem aqui Essa parte do Do varal Que é aquele varal Que eu já comentei com vocês Super prático Que desce a letra por a letra Pelo seguinte Se a gente colocasse Um varal inteiro Que desce Aquele que desce todo A gente não teria O espaço de circulação Porque ela é comprida Mas ela é estreita Então ele desceria A gente não conseguiria fazer Pendurar tudo Então essa daqui Ela funciona super bem Para a situação Ela desce uma a uma E fica muito prática Aqui a gente também Seguiu os mesmos acabamentos Seguimos o piso Se eu não comentei Vamos falar A gente colocou o mesmo piso Em todo o apartamento Esse cinza aqui Esse daqui é o Munari Da Eliane Ele é 80 por 80 Ele é cinza E super prático também A gente colocou no lavanderia Banheiras não Desculpa Quartos Sala e varanda Então a gente deixou ele mais fácil De todo Tanto de limpeza Quanto até mesmo Para não confundir E não ficar pesado Porque a gente tem Os fãs mais escuros Nos armários Aqui na área de apoio A gente também colocou Na parte superior Uma estrutura de serralheria preta Tanto para ela ter Mais espaço Aqui de armazenamento Como também Para ficar mais decorativo Porque a gente tem Essa mistura do chumbo Que fica muito legal E aí reparem só Que bacana A gente tem o fundo Daquele armário Aqui com esse painel O painel interiço Que é o fundo do armário Que a gente comentou Ali da cozinha Então ele tem Duas intenções A gente acaba aproveitando bem Eu gostaria de mostrar também Esse detalhe muito legal Aqui do aparador Da entrada Porque ele foi muito pensado A nossa cliente Ela dá aula online Então ela cria Um lugar de home office Mas que não ficasse Com aquele fundo Da cozinha Por exemplo Então nós temos aqui Essa super mesa Que rotaciona inteira E aqui ela põe a cadeira E o fundo dela Fica esse azul Que é o mantra Da Souvenir Então ela tem Várias opções Para usar essa mesa Principalmente Para que ela consiga Rotacionar E usar esse fundo Ao invés de usar O fundo da cozinha Com a porta de entrada Então a gente fez Essa mesa aqui Que ficou bem legal Até se ela quiser usar Num dia Que ela vai receber mais gente Usar como aparadora Até na varanda mesmo Então ficou Uma mesa muito prática Ó Que ela fica aqui Embaixo do aparador O aparador é fixo Olha só que legal E na parte superior A gente usou aqui Com algumas Uma estante Mais Regular Para ter bastante espaço Para livros Que ela tem E a gente já vem aqui Para a área da sala Na área da sala A gente fez uma coisa Super legal Essa é aquela TV maravilhosa Que todo mundo gosta É a The Frame E ela tem Uma arte Você pode colocar várias coisas Aí a gente criou aqui Um painel Então a gente colocou Só a TV E um painel Com vários quadros Que eles já tinham Quadros de viagens Quadros de presentes Que aí ficou super legal Porque ficou um mural Um mural Uma galeria mesmo Mais artística A gente só deixou A prateleirinha lá em cima Para colocar molde E tudo mais Então a gente tem aquela Questão que eu já comentei Aqui nos vídeos Que eu tenho uma saída aqui E uma saída lá para cima Fazendo a conexão dos fios Sem precisar ficar nada aparente Então aqui A gente tem a ideia mesmo De fazer uma galeria O sofá Eles pegaram um sofá Bem aconchegante Bem confortável Mais um sofá cama mesmo Aqui para a sala Ficou super gostoso Combina muito Com o estilo do apartamento E a gente integrou A varanda Então a gente abriu aqui Tiramos a porta E aqui na varanda A gente tem uma sala de jantar Uma mesa redonda Aqui com um lustre Ficou super legal E a gente também tem um detalhe Muito legal aqui Aqui nesse canto Nós temos Um super bar E esse bar A gente fez o seguinte Dá uma olhada Que a gente tem aqui O mesmo ripadinho Que a gente tem lá na entrada A gente aproveitou aqui Que era uma coluna A gente não teria como tirar Ela fazia parte Aqui dessa porta Então a gente aproveitou E ripou aqui Para dar essa continuidade De um ambiente com o outro Então a gente tem Essa mesma madeira Vindo de lá Até o pilar E aí a gente vem Para esse estante Super legal Porque a gente tem Um espaço ali para adega Que futuramente Eles podem colocar A gente deixou o ponto de tomada Esse espaço aqui De cima para bar Esse armário aqui Ele é um basculante Aqui nós temos também Muito espaço De armazenamento Todos esses que são fechados Eles são espaços De armazenamento Então é muito legal Além disso A lavanderia deles Ela tinha uma abertura aqui Que é você via A lavanderia daqui Da área da varanda Então fazendo Essa estante A gente conseguiu fazer O fechamento Da área da lavanderia Então você não tem A visão mais da lavanderia E acabou aproveitando Muito espaço Então aqui a gente tem Um mega espaço aproveitado Muito LED Para colocar bastante decorativo E também como espaço De armazenamento O outro lado da varanda Que é uma varanda Super extensa Eles aproveitaram aqui Com duas poltronas Ficou uma área Mais social mesmo Eles tem uma vista Super gostosa aqui Então aqui eles deixaram Bem amplo o espaço A gente não tem nada apertado Poderia ser uma opção De um banco também Mas a função É exatamente a mesma As duas poltroninhas aqui Super receptivo E a mesa de jantar ali Então ficou bem aconchegante Essa área da varanda Como eu comentei com vocês A gente tem aqui Dois quartos Sendo uma suíte Então aqui no segundo quarto Eles usaram como home office E também Para uma área de closet Porque a gente Acaba tendo pouco espaço Lá no quarto Então aqui a gente tem Essa parte de armário São duas portas Bem grandes E aqui a gente fez Um nicho Todo no azul secreto Para a área de impressora Que a gente deixou aqui em cima E também para a área Dos computadores Tudo isso já foi pensado A gente tem aqui Atrás descendo Uma afiação Para ele conseguir usar Com a CPU aqui As gavetinhas aqui Na parte inferior Então a gente conseguiu Aproveitar bem Esse home office E sempre seguindo As mesmas tonalidades Os mesmos acabamentos Que a gente está Usando em todo apartamento Então aqui a gente tem Um toque do azul Com branco Para dar um pouco De diferente Num ar mais Criativo Para o home office Esse é o corredor de acesso Para a área íntima E reparem que legal A gente tem lá no fundo A mesma cor da sala Que é o manta da souvenir Então a gente fez assim Um detalhe mesmo Da porta e da parede Ali no fundo Para chamar atenção mesmo A gente criou algo Decorativo Para não ficar Tão Tudo branco Então a gente acabou Colocando mais decorativo Aqui a gente tem o lavabo Que nós trocamos a porta Por uma porta de correr E aumentamos o vão Então tem um vão bem grande E gente Esse lavabo está muito fofo Ele é muito charmoso É um lavabo mais vintage Então a gente usou No piso Um ladrilho hidráulico Preto e branco Gente eu amo Ladrilho hidráulico Acho que dá um ar assim Tão legal A bancada Nós fizemos uma bancada Em quartos cinza Esculpida E o detalhe Que eu mais gostei Aqui que a gente fez Foi muito legal É na própria pedra A gente tem Esse acabamento Boleado Para encaixar as toalhas Na parte de cima Nós usamos Esse revestimento Meio vintage Que é 15 por 15 Um branquinho Que ele combinou muito bem Com o ladrilho hidráulico E aqui a gente colocou Um espelho Com a moldura preta Esse espelho é da Ondo Eu gosto muito de usar ele Eu uso em vários projetos Que eu acho que ele é super assim Minimalista Mas ele dá um toque Bem especial Para o ambiente Eu adoro E aqui a gente colocou Uma cor Eu adoro colocar um lavabo Mais ousado Vocês já sabem A gente colocou esse verde Super bonito Que é o verde escolar Da Souvenir É um verde Que ele dá assim Sabe uma aquecida E aqui Além de ser lavabo Ele também é O banheiro Do segundo quarto Que é o home office Então a gente tem também Um box Que nós demos continuidade Com o revestimento Aqui na parte interna E superior e inferior Do nicho Nós fizemos na mesma pedra Da bancada Então a gente tem aqui As pingadeirinhas Na mesma tonalidade E sempre Eu gosto de mostrar Quando a gente tem pouco Espaço Quando o vão É muito pequeno E não seria legal A gente colocar aqui Duas portas Ou até três portas Funciona A gente tem esse tipo De box Que é um box articulado E ele funciona muito bem Porque ele deixa o espaço Bem livre Para a entrada no box Aqui na Sweet Master A gente conseguiu aproveitar Cada cantinho Com muitos armários Como é um espaço menor E a cliente precisava De muito armário A gente aproveitou tudo E aqui a gente usou Os mesmos acabamentos Que vocês viram lá Na sala e na cozinha Então a gente tem o chumbo Que é esse cinza mais escuro Com o amadeirado E eu sempre gosto De falar das medidas Porque eu acho que é legal A gente até se Se preocupar com isso Então aqui a gente Sempre coloca A maior medida Do lado que vão ter armários E do outro lado Que não vão ter armários A gente pode colocar Um pouco menos Aqui o ideal É entre 65 e 70 O mínimo Se vocês conseguirem Colocar mais Melhor ainda Então aqui a gente tem 65 centímetros Para quê? Para que a cliente Abra as gavetas Sem que atrapalhe A circulação Aqui a gente tem Esse armário Que fica super prático Que ele vai até o final Então a gente aproveita O canto Para vestidos longos Para vestidos Com casacos maiores E aqui a gente também Conseguiu aproveitar Olha Com muitas prateleiras Na lateral Do armário Da cama Vocês podem ter visto Que a gente não tem Mesa de cabeceira Nós criamos um nicho Interno Olha que legal Com as tomadas Com uma iluminação Para leitura Esse nichinho Ele fica aqui dentro Ele ocupa Uma parte do armário Mas a gente mesmo assim Continua tendo Bastante prateleira Então a gente conseguiu Aproveitar Muito todos os espaços Do outro lado É a mesma coisa Então a gente tem Mais armário Do outro lado E na parte superior Da cama também Temos um armário Colocamos aqui Uma iluminação de LED Para ficar super aconchegante Uma cabeceira estofada E a gente conseguiu Aproveitar bem E o que é importante Para quando a gente Coloca armário superior É que a gente tem Uma distância maior Para que não fique Claustrofóbico Não incomode E que esses armários Eles sejam um pouco Menos profundos Do que um armário De cabide Por exemplo Então esse daqui Por exemplo Ele tem 50 centímetros Você deve estar se perguntando Onde tem espelho Nesse quarto A gente tem um espelho Aqui logo na entrada Aqui na lateral do armário Então quando a cliente Precisa se ver Ela consegue se ver Aqui de dentro Mas se ela precisar Um pouco mais Ela pode abrir a porta E aí ela tem uma visão Um pouco mais de longe Então a gente tem aqui Esse espelho na lateral do armário E a gente já entra aqui No banho da Suitmaster Que é um banho super lindo também Eu amo quando a gente coloca Cores Aqui a gente usou O verde menta No armário Combinando com o piso De ladrilho hidráulico Todo em tom de verde Na parte superior A gente tem aqui O color mind Em escama de peixe Também fazendo esse efeito Todo branquinho A pedra branca Um detalhe super legal Que eu gosto É a saia A gente tem aqui Uma saia de 2 centímetros Na verdade Quando a gente faz Essa saia assim É que a gente não põe saia A gente só usou A espessura da pedra Que é de 2 Eu gosto que fica super delicado E vocês já devem estar notando Que a gente tem aqui na lateral Esse trechinho Que a gente colocou aqui O papel higiênico embutido Daquele jeito que vocês já viram Mas eu vou mostrar de pertinho Parte superior Muitos armários Então todos esses são portas A gente consegue muito armazenamento Eu sei que até tem gente que fala Ah, mas tá tudo igual Ah, repetitivo É porque as melhores maneiras A gente aproveitar espaço em banheiro Realmente é nessa forma E aqui também Nós conseguimos Além do basculante Duas gavetas Que ajudam muito Não necessariamente Você precisa ter portas O único empecilho de gavetas É que você tem que usar Essas gavetas Quando tiver com a porta fechada Mas de resto Ela é muito mais prática Do que duas portas de armário A gente consegue usar Aproveitar muito melhor E aí dentro E aí dentro nós temos A continuidade Do color mind Vindo pra dentro do box E no fundo A gente manteve Esse revestimento É o que já tinha Da construtora A gente manteve ele E só fizemos O acabamento do nicho Inferior e superior Com a pedra Mesma pedra Que a gente tenha Ali na bancada Espero que vocês Tenham gostado Desse tour Esse apartamento É super aconchegante Eu adoro Esse tom de madeira Eu acho que ele dá Uma mega aquecida No apartamento Se você não é inscrito Já se inscreve Curte, comente Compartilhe Pra acompanhar O nosso conteúdo Até o próximo